Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com a notícia do Vitória e que vem acontecendo atualmente. Veja o que esse torcedor do esporte falou do contratado do Vitória, Marconi Chaveiro, cuja pa cuja, uma coisa não tem a ver com a outra, cuja pa cuja, veja aí o que ele falou, ele está empolgado, será que ele é esporte Vitória ou ele é apenas esporte? Rapaz, Luan está se cuidando, para dia 18 acabar com as sardinhas, não vai ter outro ribeiro certo, o homem está se cuidando, o homem está focado, o homem não quer saber de baderna, de carnaval, de nada, o homem está focado em acabar com o cadume de sardinha. Parabéns, Luan, parabéns, Luan, cuida para cuidar, o negócio é focar, vai dar tudo certo, então veja aí o que Marconi do povo falou né, o que vocês acham, cuja pa cuja, uma coisa não tem a ver com a outra, então é isso galera, vídeo descontraído para vocês, deixe o like, se inscreva, fui!